No nome forte de Jesus Nos reunimos aquecidos por sua luz Por meio do Senhor, unidos neste amor Com vinho e pão nós celebramos comunhão No nome forte de Jesus Nos reunimos aquecidos por sua luz Por meio do Senhor, unidos neste amor Com vinho e pão nós celebramos comunhão Não me sinto estranho aqui Esse é o meu lugar No perdão que tenho em ti Aprendo a perdoar Quem serve o vinho e parte o pão É o próprio Cristo ressurreto, nosso irmão O rei da terra e céus É o nosso anfitrião Com vinho e pão nós celebramos comunhão Não me sinto estranho aqui Não me sinto estranho aqui No perdão que tenho em ti Aprendo a perdoar Quem serve o vinho e pão É o próprio Cristo ressurreto, nosso irmão É o próprio Cristo ressurreto, nosso irmão O rei da terra e céus É o nosso anfitrião Com vinho e pão Com vinho e pão nós celebramos comunhão Entre o povo do Senhor Verdadeiro lar Cristo está presente aqui Neste celebrar E logo vamos nos reunir No grande encontro preparado Que há de vir Na glória do Senhor Em todo o esplendor Com vinho e pão celebraremos comunhão Com vinho e pão celebraremos comunhão Com vinho e pão Com vinho e pão celebraremos comunhão Transcrição e Legendas Pedro Negri Aplausos